O atraso da entrega do contorno viário da Grande Florianópolis, de mais de 10 anos, repercutiu no plenário da Assembleia Legislativa. Ao usar a palavra em sessão ordinária, o deputado Valdir Cobalquini cobrou que se cumpra o prazo mais recente anunciado pela Arteres Litoral, empresa que administra a obra com previsão de término no final de 2023. Nós torcemos por Santa Catarina e queremos ver essa obra concluída para retirar da BR-101 milhares de veículos e caminhões que transitam todos os dias, fazendo com que as filas praticamente intermináveis e o tempo de demora para se chegar ao destino, acaba que atrasando algumas horas. De acordo com a Arteres Litoral, o contorno viário de Florianópolis é a maior obra de infraestrutura rodoviária em andamento no Brasil. Com 50 quilômetros de extensão, o projeto contempla quatro túneis duplos, pontes, viadutos e interseções.